BRUSH RUSH BRUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal BRUSH RUSH. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado da criação do meu personagem para o desafio BRUSH RUSH. Esse evento aqui semanal onde a gente se une para criar desenhos em torno de um mesmo assunto que a gente decide ao vivo ali na live que sempre acontece normalmente na terça-feira. Então hoje tem live também. E o tema dessa semana era a criação de um personagem para o universo dos quadrinhos da Marvel. E para essa importantíssima missão eu decidi recriar um personagem da minha infância, o Raveno. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as lives onde eu confiro os desenhos que os inscritos me enviam com o tema do desafio e outras coisas. A gente também faz dicas de desenho, tem um par de coisa legal e logicamente os vídeos normais aqui que saem durante a semana. E se você já é de longa data por aqui meu amigo, já deixa aquele like marotíssimo, beleza? Você provavelmente sabe que entre as maiores representantes do segmento de comics dos Estados Unidos, a DC e a Marvel, existe uma tradição estranha que é a de produzir paródias de personagens da outra rede. Um dos grandes exemplos da Marvel é o Wade Wilson, Deadpool, que é a lata do Slade Wilson da DC. Máscara, armas, espadas, além do nome e muitas outras coisas, mas os personagens conseguem se diferenciar o suficiente para ter ali cada um o seu brilho. Além de outros possíveis paralelos, eu imaginei que o personagem que eu criei aqui na minha infância, que foi inspirado nos desenhos animados dos jovens titãs, que é basicamente a Ravena Genderbent, poderia ser algo nessa proposta. A Marvel ali pegando a Ravena para fazer um personagem inspirado meio paródia, mas que ainda assim acaba tendo o próprio charme. Dá uma olhada no design originalíssimo do meu primeiro desenho desse personagem que eu tenho aqui no meu computador, né, porque essa é só uma foto que eu tenho do desenho, eu não tenho mais o desenho original. Mas ele tinha ali o cabelinho preto dividido no meio, cicatriz no olho direito, poderes ali que invertem os traços da mão, meio que uma coisa invertida, calça e calçados, né, ali sem muitos detalhes. Mas era um personagem que eu gostei bastante de ter criado, ele tá aí há muitos anos comigo já, mas eu queria ir um pouco além agora. Depois de tantos anos, pelo menos uma década aí, a primeira coisa que eu queria era uma pose mais dinâmica, digna de um quadrinho da Marvel e no final das contas lembrou um pouco o Wolverine, né, esse gesture aí. Mas o toque especial tá sendo o leve flutuar que esse cara tem aí, afinal, um personagem com poderes mágicos ou psíquicos que não voa, não tá com nada, né, tem que voar, tem que voar. Tá controlando objetos com a mente? Tem que voar, né, porque você é o primeiro objeto que você controla com a sua mente. Algo que eu fiquei muito surpreso também, pessoal, é como hoje é mais fácil, é até natural pra mim, criar detalhes que valorizam as vestimentas do personagem, né. Antigamente as roupas que eu desenhava eram todas sem nenhum tipo de costura, botões ou variações de cores, né, logicamente era criança, não é mesmo? Então, calça jeans com bolsas, costura, cinto, sapato com sola, bico e cadarço, a jaqueta com golas, mangas, botões, outros detalhes como zíper e até mesmo nos ombros ali, coisas com a costura, realmente fazem muita diferença na forma como você aprecia ali aqueles pequenos detalhes. E isso é muito legal, é algo que, se você não tá aplicando ainda, pensa nesse ponto, né, a roupa do seu personagem é muito lisa, é só ali um retângulo que tá no personagem, tem até dobras, mas é só dobra, é um pano com dobra, quais são aquelas coisinhas que você pode colocar pra fazer com que pareça uma roupa de verdade. E depois desse design inicial aí, né, já na parte da colorização, eu queria trabalhar também com uma finalização mais tradicional de quadrinhos, né, preservando os contornos ali, porém com alguma coloração ali neles e a inclusão de algumas texturas de brushes pra fazer um barro ali, uma sujira na calça, no rosto do personagem também, eu quis fazer ele aí meio Battle Damage, o que é sempre legal porque coloca um pouquinho mais de história no personagem, né, ele não acabou de tomar banho e saiu de casa, ele tava passando por alguma aventura, algum perrengue, alguma coisa estava acontecendo ali, e isso dá aquele charminho extra. Além de que, eu queria encontrar também uma paleta de cores única pra esses poderes e roupas, não só a mesma coisa da Ravenna, e eu decidi usar tons que andam muito no meu trabalho recentemente, né, quase como se eu tivesse descoberto um mundo novo aqui com essa paleta, com o magenta e aquele azul arrocheado. Putz, galera, eu tô achando essa combinação linda, o que tem muito a ver também com essa pegada synthwave, né, meio retrô, que eu tô andando ouvindo bastante, inclusive são cores que o próprio Kavinsky, né, o cara da música aí, usa nos seus materiais promocionais e coisas, inclusive a jaqueta meio vermelha, que foi uma coisa que eu acabei fazendo, e depois eu acabei lembrando assim, nossa, será que eu tô indo muito, muito na referência aqui sem querer? E galera, no geral, esse personagem aí que acabou virando quase uma piada aqui dentro do canal, eu tô gostando bastante desse remake, eu tô achando que talvez dê pra ser algo mais, dê pra virar outras coisas? Se você acha legal essa ideia, se você curtiu o que a gente viu até aqui, eu vou lançar então uma meta de like. Se nós conseguirmos bater 6 mil likes nesse vídeo, Jesus, eu me proponho a fazer 5 páginas de quadrinho de teste, só pra ver como é que fica esse personagem em enquadramentos, eu sempre quis testar, fazer mais sobre isso, e eu tô querendo realmente fazer esse teste. 5 páginas, dá pra contar ali alguma coisinha, não é tanta coisa que eu vou me atrapalhar muito, eu acho que pode ser legal, eu nunca fiz isso antes, quer dizer, provavelmente a última vez que eu desenhei uma página de quadrinho, foi na época que eu fiz esse desenho também, mas, pra eu tentar ir neste lugar desconhecido, eu preciso desse sinal de aprovação de vocês, pra essa ideia. Então, deixa aqui o seu like, confirma, vamos bater essa meta pra gente fazer essas páginas aí, beleza? E daqui em diante, eu acho que vale a pena comentar sobre um aspecto específico desse estilo de pintura pra quadrinhos, que é a relação de equilíbrio que existe ali, entre duas possibilidades que eu não tinha reparado antes, até ver um vídeo muito legal de um canal gringo sobre pinturas de quadrinhos, é o canal do K. Michael Russell, e ele é um colorista, né, ele trabalha profissionalmente com isso, e ele comenta sobre o quanto de luz e sombra, detalhes de renderização e texturas, né, você quer colocar na base de uma página de quadrinhos ou não. Eu acho que isso é muito legal, porque, às vezes, uma pintura que pode parecer básica, mais focada na escolha das cores, dos tons, dos contrastes e os efeitos que isso causa no leitor, pode ser a resposta mais adequada do que um monte de efeito de luz e sombra e brilho e tananã. O que é difícil pra mim, né, porque eu gosto de trabalhar sem contornos, e eu acostumei muito a depender de colocar saturação ou luminosidade bem contrastante pra tentar puxar alguma coisa mais maluca. E existe outra possibilidade, né, tão divertida e tão interessante na pintura de quadrinhos, onde cores até mesmo mais chapadas, sem uma definição tão gritante de luz e sombra, criam efeitos tão ou mais interessantes do que a outra alternativa, que é tentar renderizar tudo e fingir que é realista. E eu acho isso muito, muito interessante mesmo. Ele faz o paralelo até ali, né, que normalmente em trabalhos com um traço muito mais rebuscado, que tem bastante uso de áreas escuras que dão aquela ambientação ali com sombras, às vezes uma pintura que foca no clima, na temperatura, uma leve texturização, já são perfeitos e já dão aquele foco pro desenho. Porque, sinceramente, é pra isso que serve a cor ali. E a cor ali é complemento ao desenho que já foi feito. Não tá ali pra chamar, pra roubar a atenção, mas, ao mesmo tempo, pode ser um elemento também que vai ali contribuir muito pra história. E acho que isso que é legal. É essa complementaridade que as duas etapas têm ali. E lembrando que, normalmente, né, quem colore um quadrinho é uma pessoa diferente da pessoa que fez o desenho da página. Então, tem que existir muito do bom senso do colorista pra tomar essas decisões artísticas que fazem o conjunto funcionar da melhor maneira possível. Aí o que ele comenta também, né, é que trabalhos com linhas mais finas, ao contrário daquele super rebuscado e cheio de áreas escuras, tem mais espaço pra você renderizar um pouquinho mais. Ele mostra até um exemplo no vídeo que o trabalho tinha uma estética um pouco mais cartunizada no traço, e ele ali achou espaço pra colocar um cel shading, uma coisa meio anime, né, e outras texturas de pincelada em elementos do cenário. Então, ele tava meio que pesando o equilíbrio ali pra ver o que funciona. E ele até comenta, né, que isso não é uma regra, que muitas vezes o contrário também funciona. E acho que ele... É muito legal essa perspectiva de que você pode ter uma orientação pra trabalhar, mas isso não significa, de forma alguma, que é só daquela forma que funciona. E talvez essa reflexão já seja algo legal pro seu projeto. Talvez ali menos seja mais, ou talvez põe mais mesmo, porque vai que fica legal. Eu acho que é legal poder ter, pelo menos, a perspectiva de testar opções diferentes, de testar ideias diferentes aí no seu projeto, no seu estilo de pintura. E esse é o nosso Raveno aqui, refeito, todo bonito aqui, com poderes malucoides. Eu tô muito feliz com esse desenho, pessoal, porque eu senti que eu saí um pouquinho da minha caixinha, e eu tô muito afim de tentar fazer mais coisas, então fica ligado na meta de like. Se você curtiu o vídeo, se você assistiu até aqui, já deixa aquele like. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela presença em mais uma edição aqui no canal Brush Rush. Até mais, galera. Valeu e... Valô!